Presidente da Comissão Especial que analisa a PEC do voto impresso declarou encerrada a última reunião antes do recesso parlamentar sem votar o relatório do deputado Felipe Barros. A decisão foi tomada depois de falhas no sistema remoto de votação. A secretaria me informa que o sistema está sendo invadido por alguém que conseguiu a senha. O presidente suspendeu a reunião atendendo a um pedido do relator para fazer modificações no parecer. Como o deputado Felipe Barros manifestou o desejo de fazer modificações no texto e essas modificações que foram sugeridas pela comissão e essa é uma prerrogativa do relator conforme o artigo 57, inciso 11 do regimento interno. Eu concedo o prazo para o relator fazer o... Não, não, presidente, é uma questão de ordem, presidente. Deputados contrários à proposta do voto impresso protestaram contra a suspensão, que ocorreu depois de derrotado o requerimento dos deputados favoráveis à proposta que pediam a retirada da medida da pauta de votação. Obrigado. 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 Obrigado.